Uma aplausa para Thomas Lynch. Obrigado, Jorge. Muito obrigado, Jorge. Você tem 20 minutos para sua apresentação. Agora eu te passo aquela gorjeta que você me pediu. Vou apresentar, aqui aparece em inglês, mas eu vou apresentar em espanhol. Vamos falar sobre medição de latência de prefixos NCAST. A apresentação, na verdade, é uma armadilha que vocês vão descobrir no final. Qual é o cenário dos prefixos NCAST? Inclusive, houve uma apresentação hoje do município da Costa Rica que dizia que enviavam os seus NCASTs, o DNS de 60 pontos, eu acho que ele dizia. Acho que nós um pouco menor, de 32 pontos, ou sites. NCAST, a partir de 32 pontos, nossos clientes também enviam esses prefixos NCAST. levando em conta que a internet é topológica, não é geográfica, pode acontecer que da cidade A, que está a 10 quilômetros da cidade B, esse prefixo NCAST, pegue um caminho que seja ao redor desse lugar para chegar a esse ponto, ou seja, é um contorno, é um caminho sub-ótico considerado por nós. temos um provedor gigante, também na internet, com muita presença na Espanha, que escolheu em vez de ir para a Madri, para os DNS de IPv4, escolhia ir para São Paulo. Então, os nossos NCAST, os NCAST dos nossos clientes nesta companhia, iam de Madri a São Paulo, que são 250 milissegundos, aproximadamente, quando a latência entre Madri e Madri é de menos de 10 milissegundos. O que é estranho, que é com a mesma empresa, os mesmos sites, para IPv6, selecionavam Paris. Segundo exemplo, um ISP local em Singapura, que, ao mesmo tempo, é cliente de um provedor de trânsito dos chamados Tier 1, que, em vez de escolher Singapura, escolhiam Seattle como o melhor caminho. Nós tentamos melhorar, conversamos com eles, acabaram escolhendo Tóquio, mas nunca escolhiam Singapura, Singapura. Bom, por topologia, não por geografia. Eles estavam conectados a um provedor de trânsito, em vez de fazer pirem conosco, preferiam ter um local preference maior, usando este provedor de trânsito. Terceiro exemplo, conexão de XP's, que faziam, né, reenviar isto aos seus clientes. Fazíamos pirem, então, com provedores de trânsito locais, que depois, nos seus países, são grandes provedores da internet. Vocês vão ver que tudo isso aparece sem nomes, mas os clientes nessa cidade, que talvez estavam mais próximos de outros nós, onde nós fazíamos pirem, eles escolhiam, por exemplo, ir até Miami, estávamos na América Latina, em vez de ir para a América Latina, ou seja, ir para o Chile, para o Brasil, para os diferentes países da região. A solução para os exemplos anteriores foram as típicas. Não havia muita informação aqui, não há muita informação aqui, mas a solução foi trabalhar com comunidades BGP. Uma espécie de coquetel de várias comunidades de BGP. Por exemplo, se eu estou em Singapura, não vou mandar para a Europa. Se eu estou no Chile, não vou mandar para os Estados Unidos e para a Ásia. Não propagar esses prefixos. Vou propagá-los, mas é que nas outras regiões haja uma menor local preference. Por exemplo, em São Paulo. Os provedores que temos lá são vários, vários locais. Depois temos esses dois trânsitos de Tier 1. Para eles, para que o nosso tráfego fique no Brasil, nós propagamos para eles os prefixos para que eles não se propaguem na América do Norte, na Europa ou na Ásia. O grande problema que temos é que as empresas da América Latina muitas vezes se conectam por um provedor de trânsito em Miami e o tráfego faz então São Paulo, Miami, São Paulo, Santiago, Miami, Santiago. Assim como as diferentes capitais da América Latina. pode se solucionar com provedores locais de tráfego e mandando a esses provedores de tráfego internacional as comunidades que lhes cabem. Também com peering, sempre. Fazer peering é a solução para a maioria dos problemas porque então chegamos aos lugares locais, principalmente com SPR, com Chile, etc. As comunidades, depois de trabalhar por muito tempo, o que fizemos? Agrupamos tudo numa só, ou seja, nesse termo Ncast. Por trás desse termo, fazemos um match com essa comunidade e aplico então diferentes comunidades. mas como sabíamos que a latência dos nossos DNS eram altas ou dos prefixos dos clientes também? No início, eram os próprios clientes que se queixavam, abriam tickets e diziam estou mandando uma rota de São Paulo e uma rota de Tóquio, mas no entanto vai tudo para Tóquio. Provavelmente tenha acontecido neste município apresentado anteriormente. No início, foi com os clientes, depois começamos a usar diferentes ferramentas para medir os nossos DNS, ou seja, o Ncast do nosso DNS. A primeira ferramenta era mais simples, o PINPEAR. Vocês devem conhecer, temos PIN de diferentes servidores, máquinas virtuais que estão no mundo todo, mas que fazem PIN a um endereço IP, simplesmente, só isso. Usamos também uma ferramenta chamada DNS PERF, o PINPEAR é completamente grátis, o DNS PERF tem custo e graças ao DNS PERF nós baixamos bastante a nossa latência global, mundial. Passamos de 40 milissegundos a menos de 20 milissegundos. Não quero fazer propaganda, mas nós usamos esta ferramenta CanTIC que tem 300 agentes globais, medimos com eles, fizemos a medição da performance e da latência para os nossos medidores locais e começamos a trabalhar em diferentes geografias, com diferentes comunidades de BGP, para que os nossos peers ou os peers dos peers escolhessem os melhores caminhos para o DNS. Se está na Europa, que fique na Europa, se está na América do Sul, que fique na América do Sul, inclusive se está no Brasil, que continue no Brasil. no entanto, o PIN-PE, se vocês entrarem aí, vocês vão ver que há 40 máquinas virtuais, mais ou menos. O DNS PERF também tem umas 300 ou 400 máquinas virtuais e é muito dedicado. Não dá para fazer PIN a qualquer coisa, só estão medindo realmente os DNS. KENDIC, novamente, excelente, mas esses agentes globais são de poucas empresas. Temos Akamai, Amazon, amigos de H1, Google, diferentes empresas, mas nos dão uma visão parcial de toda a internet. precisávamos de mais pontos para poder medir a latência para os DNS e os prefixos dos clientes que faziam NCAST. precisávamos de mais lugares, mais sistemas autônomos diferentes. Se eu ficava só com o sistema autônomo do Google, do H1 ou do Akamai, tudo ia estar tudo bem com eles, mas íamos ter um monte de DNS. Então, o que nós precisávamos? Precisávamos de um amigo fazendo PIN para a gente para os prefixos de NCAST. chegamos à conclusão de que realmente era um amigo do que precisávamos. Comecei a ligar para um amigo duas horas por mês pedindo que fizessem PIN para esse 2001 U9F0CCD1. As respostas variaram muito, de 10 milissegundos a coisas que eu não posso nem responder aqui, nem dizer aqui. No final, eu acabei só com a minha. com um amigo, perdão, um amigo. A qualidade da resposta em comparação com o tempo cai muito se você liga para os seus amigos às 3 da manhã para que faça um PIN a um endereço IP. Continuávamos precisando desse amigo. Aqui, eu vou apresentar a vocês uma ferramenta que é gratuita e está feita no LNL Nog e é chamada RING. O que é RING? Aqui vocês podem acessar o RING. Isso aqui é muito simples. Por exemplo, RING diz assim, você me dá uma máquina virtual por trás do seu sistema autônomo que cumpra certos requerimentos e nós deixamos que você acesse todas essas máquinas virtuais que nós temos aqui. Aí eu percebi que tinham 673 nós de 521 sistemas autônomos e 61 países diferentes. Era justamente o que eu estava procurando para evitar ligar para os amigos pelo telefone ou mandar uma mensagem. eu posso acessar essas máquinas com um password. O pessoal do Linux vai me matar, mas eu posso entrar com permissões do Linux. Como se faz aqui um... Como se acrescenta um nó ao RING? Tem que ser uma máquina virtual por trás do sistema autônomo sobre o qual devemos ter controle. Então, configuramos o servidor. É uma máquina Linux com o Ubuntu. Tem que ter certa quantidade de memória, CPU. Vocês podem ver de novo lendo o QR Code que aparecia na tela. Essa informação é enviada aos RING admins. eles fazem a sua mágica para que tudo funcione direito, acrescentam, acessam com chaves SSH, entregam essa chave a eles e eles configuram, compõem, ou seja, lá o que tiverem que fazer em SSH nos diferentes servidores. Nesse caso, 600 servidores, virtual machines que há no mundo todo. Não só podem acessar, também é possível fazer comandos. Aqui, eu estou fazendo isso a partir de uma máquina minha, para uma máquina do NIC.br que está no RING. A partir daí, eu dou um prompt e do prompt eu posso dar um ping para outras máquinas, MTR, o que for. Também temos aqui uma condição, se você vai dar este acesso, por favor, não destrua a máquina. Como vem aqui um ping de NIC.br, é possível fazer sem problema, depois eu faço um telnet, a porta HTTPS para ver se eu posso me conectar ou não. Temos comandos que podemos fazer um por um de cada vez. Também temos comandos que trabalham com várias máquinas ao mesmo tempo. Por exemplo, o RING PIN. RING PIN, meu número de IP. O que ele faz? Escolhe por default, ou seja, por padrão, 10 servidores, aleatoriamente, vai enviar um PIN de cada um. RING ALL é fazer um comando de todas as máquinas virtuais que eu quiser. por exemplo, aqui estou fazendo um RING do lacnock.net, ou seja, de todos os, um DIG, de todos os nós do Brasil. Me devolve um de Amazon, outro de H1. RING TRACE. RING TRACE. isto aqui é muito divertido. Ele não vai mostrar um TRACE, ele vai mostrar uma imagem sobre como estão os pacotes, como os pacotes estão usando máquinas diferentes. Não dá para ver direito, mas há várias da Europa, algumas da América do Sul, outras da Ásia, que vão para o mesmo número de IP, que é o N-CAST, que eu estou mandando propagando para a internet e se acessa de diferentes lugares. Se eu faço doping, eu posso passar ao próximo e passar de 50 servidores por padrão, eu posso indicar três com N3 ou N10. Para que serve o Rping? Em que me ajudou? O primeiro nome que aparece ali, é da Austrália, diz que tem 36 milissegundos para o meu prefixo N-CAST. Nós temos um nó na Austrália, isso deveria ser menor. Dá para trabalhar primeiro com esse sistema autônomo 136, 357 e dá para ver por que tem tanta latência para o meu prefixo N-CAST. Rping N-Zero, o que ele faz? Ele pega todos os servidores que existam nesse momento, quando aqui dizíamos que eram 603 servidores, dá informações médias, ou seja, dá o número de informações e a média. Também diz se houve máquinas virtuais as quais não pode acessar, que não pode acessar. aqui na armadilha é um convite. O motivo da apresentação é ver primeiro quais são as ferramentas para Berenicast e o segundo motivo é convidar vocês para que vocês entrem nesse ring ou anel. Na América Latina só temos 15 nós, dois na Argentina, nove no Brasil, dois no Chile, dois no México. para medir melhor o que quiserem medir, inclusive para acessar. Talvez vocês não querem medir no seu país, mas querem medir a partir de outras regiões, regiões diferentes, então o melhor seria que se juntem a esta comunidade, comunidade do ring ou do anel, para depois poder acessar essas 500, 600 máquinas em todo o mundo. Quais são as conclusões? Manter a latência baixa dos prefixos NCAST vai depender de como estou avisando esses prefixos, trabalhar com os diferentes ADCNs, dos pontos remotos diferentes dos que partem, como chegar ao seu prefixo NCAST. Como se associar ao ring, só a 15 servidores da América Latina? Eu acho que pode haver mais. E o último seria não ligar para os amigos às três da manhã para pedir que façam pingue aos seus servidores. Perguntas? Temos algumas perguntas para o Tomás. Então, aqueles que chegarem no microfone vão fazendo... Primeiro se identificam, por favor. Primeiro se identificam. Uma pergunta para Tomás. Perdão, não ouviu o nome. O set de comandos do ring está estabelecido? Se eu quero rodar um script próprio, por exemplo, dá para fazer? Sim, dá. O que você no final tem... aqui eu estou fazendo um SSH, um ring SSH, mas você poderia fazer um ring SSH normal ao nickbr ao ring nlnog.net. Com isso, você pode armar um script que faça SSH aos diferentes servidores. Eles têm uma app que manda todos os nomes de todos os servidores e com isso você já pode começar a trabalhar. Obrigada. De nada. Tomás, tudo bem? Sou Alejandro Quirio do Telecentro da Argentina. Achei interessante essa ferramenta do ring, eu não conhecia, queria fazer duas perguntas. Uma, eu entendo que em algum ponto é bem similar ao conceito de ter um sistema distribuído muito similar ao projeto do RIP Atlas, mas acho que tem outras opções também. Nessa comparação com o RIP Atlas, há algum esquema de crédito para acessar, gerar provas ou tempo de acesso a essas máquinas distribuídas? Outra pergunta, tem algum tipo de controlador, interface, portal que me permita interagir com apps para automatizar esse tipo de provas para executá-las? A primeira, não, você pode acessar quando você quiser, acessar as máquinas quando quiser, gerar os comandos, LCH, pode ser feito a qualquer máquina, os comandos gerais, os que eu estou mostrando na tela, por padrão ele vai escolher 10 máquinas diferentes, ou seja, é algo aleatório, ou você pode também colocar o zero e entrarem todas, aí não tem nenhuma restrição, mas você deve usar para você, por exemplo, houve uma empresa bem conhecida que dá acesso a um monte de ferramentas de BGP e que dava isso como se fosse parte do seu bad testing, não era assim. A outra tem comandos API para escolher quantidade de nós por país, nome dos nós, mas não para executar comandos. Talvez eu não tenha entendido bem a pergunta, não era essa pergunta, se de um só lugar você pode como um API disparar a execução desses comandos em vez de ter que entrar em cada um. Não. A API te dá informação dos nós, dos países, como, não quero voltar para trás, mas já tínhamos feito esse comando a partir dos nós, do Brasil, por exemplo. mas não, não há um portal com a API, você baixa a lista e aí tem acesso? Sim, isso. Muito interessante, Tomás, muito obrigado. Alguém mais? Alguma pergunta a mais? Não temos mais perguntas, nem perguntas remotas. Não tem perguntas remotas, então, bom, não tem perguntas remotas, então, agradecemos muito a Tomás, especialmente a Tomás por sua apresentação.